Hoje eu vou te ensinar a fazer esses maravilhosos chips de cenoura super crocantes ou também você pode chamar de stick de cenoura, enfim, como você preferir. Ele fica super gostoso, super crocante e é super fácil de fazer. Tem muita gente que pede pra gente algo mais crocante pra comer com um molho, pra comer com um queijo e isso daqui é excelente, você já vai ver como se faz. Antes disso, três recadinhos rápidos. Se você gosta de receitas low-carb, cetogênicas, quer aprender mais sobre jejum, sobre alimentação, bem-estar, então aconselho que você siga a gente aqui no YouTube, se você ainda nos segue, e siga a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, que a gente posta esse tipo de conteúdo diariamente por lá e ainda respondemos as dúvidas dos nossos seguidores. Além disso, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou dando dicas adicionais ao longo da receita, ok? Então vamos pra ela! Pra fazer nosso stick de cenoura, nosso chips crocante de cenoura, a gente vai precisar pegar as cenouras e cortar elas em quatro, no meio, novamente no meio, e depois cortar no comprimento mais ou menos de um dedo. Olha só como é que fica. Agora a gente vai precisar de cerca de duas a três colheres de sopa, 20 ml de azeite, pra cerca de 220, 250 gramas de cenoura. Olha o tamanho que ficou. Aí agora a gente vai escolher os nossos temperos. No caso aqui eu vou utilizar um pouco de alho, já finamente picado. No caso esse é o alho que já vende pronto, cortado desse jeito. Aí vou utilizar também um pouco de pimenta do reino. Aí vamos utilizar também um pouco de cúrcuma. Vou utilizar também um pouco de orégano. Vamos colocar um pouco de sal. Não precisa exagerar no sal, porque o nosso próximo ingrediente já é bem salgado. A gente vai utilizar 50 gramas ou uma embalagem de queijo ralado. O que for ralado mais fininho é melhor pra essa finalidade. E agora a gente vai misturar tudo, até ficar homogêneo. E agora o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Passar a cenoura aqui no nosso tempero com queijo que a gente acabou de fazer, tá? A gente vai passar a cenoura aqui, pra que toda ela fique coberta com essa misturinha de tempero, tá? E aí, depois que ela estiver com essa cobertura do tempero, se você achar que tá muito seco, você pode adicionar um pouco mais de azeite, ok? A ideia é que ela fique molhadinha, a cenoura, porque depois a gente vai passar ela no queijo, que dessa vez deve ser um queijo ralado fresco, tá? Não que nem o queijo ralado que a gente acabou de fazer. E ele deve ser até mais fino do que esse aqui que eu comprei pronto, tá bom? A ideia é formar uma casquinha embaixo da cenoura, ó, tá vendo? Que nem aqui. Uma casquinha de queijo embaixo dela. E aí justamente com esse lado que tá o queijo, a gente vai colocar em uma forma antiaderente. No caso, eu já peguei a minha forma aqui do lado. É ou uma forma com papel manteiga, ou então uma forma untada. Enfim, é importante que seja, que não grude, né? Aí a gente vai fazer essa nossa casquinha aqui embaixo, casquinha de queijo. E vamos colocar na forma. E a gente vai repetir esse processo com o restante da cenoura. E aí depois que todas as cenouras estiverem passadas pelo tempero e pelo queijo, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 230 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos. Já venho mostrar o resultado. É legal mostrar esse modo alternativo de preparar, que eu acho até mais prático, tá? Você colocar todas as cenouras juntas ao tempero em um recipiente e misturar com a sua mão, ok? E aí depois que o tempero aderir bem as cenouras, o que a gente vai fazer é distribuir as cenouras por sobre a camada de queijo aqui. E isso facilita o processo, tá? Porque, como você viu, não estava grudando tão bem o queijo, esse queijo ralado fresco na cenoura. Então assim vai garantir que a gente vai ter uma camada de queijo embaixo de cada pedaço de cenoura. Porque é isso que vai deixar uma crosta bem crocante pra gente, bem gostosa, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora. E segue valendo a regra de levar ao forno pré-aquecido a 220, 230 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos. Já vamos ver como é que fica o nosso resultado. Como você viu, é super simples fazer essa receita, tá? As dicas adicionais que eu te daria nesse momento é a seguinte. Se você conseguir fazer as cenouras individualmente, vai ser mais fácil pra você. Porque você não vai ter que separar elas após elas esfriarem. Foi o meu caso, tá? Eu tive que cortar uma por uma, porque obviamente o queijo derreteu e grudou ela uma nas outras. Mas não tem problema, porque o que importa é o resultado final. Além disso, eu também deixei 25 minutos. Depois eu olhei pra ver como é que estava. Ainda não estava pronto. Então eu virei tudo dentro do forno e deixei por cerca de mais 10 minutos, mais ou menos, pra dar uma dourada do outro lado também. Aí esperei esfriar pra ela ficar mais sequinha. Passei um papel toalha dos dois lados, tá? Pra absorver um pouquinho da gordura residual. Isso ajuda a ficar mais crocante também. Se você gosta de receitas assim simples, fáceis, gostosas, recomendo muito o nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Um livro totalmente ilustrado. As receitas com modo de preparo, com quantidade de carboidratos, igual essa receita de agora, que eu vou deixar a quantidade de carboidratos na descrição. E além disso, esse livro tem receitas pra todas as ocasiões, tá certo? Almoço, jantar, sobremesa, aperitivo, molhos e até mesmo drinks. Ou seja, se você quer mais sabor na sua dieta, pra ter uma maior aderência, maior variedade no seu dia a dia, então você não tem porque não adquirir o nosso livro físico, que afinal de contas tá com frete grátis. Tem um link aqui na descrição, uma página pra todas as informações que você precisa saber a respeito desse material incrível. Como eu falei, na descrição vai ter a quantidade de carboidratos e os ingredientes dessa receita aqui. E agora eu vou degustá-la. Você poderia comer ela pura, como um aperitivo mesmo, você poderia utilizar algum molho. Como os molhos que a gente ensina, vou deixar um texto aqui na descrição, com 5 opções de molhos low carb pra você fazer, tá? Você poderia utilizar, por exemplo, uma mostarda aqui, que vai muito bem, eu gosto muito. Ou algum queijo low carb mais cremoso, como um queijo cottage. Ou até mesmo um requeijão, que não é o melhor dos queijos, mas também tem seu espaço de vez em quando. Aí vai ficar muito gostoso você molhar os seus chips de cenoura em algum desses molhos e comer. Vou comer agora pra você ver como tá crocante. Não sei se deu pra ouvir como tá crocante, cada mordida é um croque croque. Então se você gosta, quer alguma coisa crocante pro seu dia a dia, sente falta disso na sua alimentação. Então essa é uma ótima opção low carb, fácil de fazer e muito gostosa. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali no canto da tela tem a foto minha e do Gui pra você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Além disso, não deixe de ler a descrição. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço.